Buscando a reabilitação na Série B, o Vila Nova recebeu o líder Bragantino no Serra Dourada no fim de semana. O jogo começou morno. Só aos 12 minutos surgiu a primeira chance de gol com a Dilson, que chutou forte por cima. Aos 19 minutos, a Lamineiro recebeu um bom passe dentro da área, mas Rayan conseguiu interceptar. O Bragantino pressionou e aos 26 minutos, Claudinho deu boa assistência para Ítalo, que girou e bateu colocado no ângulo. Fez um bonito gol. Bragantino 1, Vila Nova 0. Após o gol, Tigrão se lançou ao ataque e aos 32 minutos, a Lamine cobrou falta na entrada da área. A bola passou com perigo por cima do gol. Neto Moura também tentou, mas chutou fraco e a bola saiu pela linha de fundo. O Bragantino respondeu. Edmar cobrou falta com estilo. A bola passou por cima do gol de Rafael Santos. Ainda no primeiro tempo, Maílson fez boa jogada pela direita, chutou cruzado e obrigou Júlio César a fazer boa defesa. Já na segunda etapa, Josef recebeu e invadiu a área, mas mais uma vez o chute passou por cima do gol. Aos 11 minutos, após cobrança de falta, Wesley Matos cabeceou com perigo para fora. A reação do Bragantino só apareceu aos 14 minutos com Ítalo, que soltou uma bomba de fora da área e Rafael fez boa defesa. Aos 23, após cruzamento da esquerda, Capixaba se esticou, mas não alcançou. Na sobra, Elias, que tinha acabado de entrar, chutou cruzado e a bola passou com perigo. Na sequência, o Bragantino respondeu com um belo chute de Claudinho. Em um contra-ataque rápido, Morato recebeu com velocidade na área, mas Wesley Matos travou na hora certa e evitou o chute. Fim de jogo no Serra Dourada. Com a vitória, o time paulista se isola na liderança com 26 pontos. Já o Vila ocupa a 16ª colocação com 11. Na coletiva, o técnico Marcelo Cabo falou sobre a partida e sobre o próximo jogo do Tigrão contra o Brasil de Pelotas, na terça-feira fora de casa. A gente teve oportunidade, a gente criou, a gente não está conseguindo fazer os gols. A gente toma um gol daquele, onde a gente tinha uma marcação, pressão no adversário, no setor, deixar o adversário sair, circular a bola. E a gente também tem que dar o mérito do belo gol do adversário. O atacante dele se conseguiu concluir com muita maestria. A gente precisa vencer o quanto antes, a gente precisa assumir as responsabilidades, eu como comandante assumo, e a gente precisa reverter o quadro e trazer esses três pontos lá de pelota.